Música Vole, máš si vyskylilo ne? Vydoj vyskylilo Jé, já jsem čura Což jsem si říkal ještě jedno PYČŮ, volez Jsem se zmýlil a tak zpívám si sám Ata que chega na trâmbar Is that bad? Você já reclamou? Ata que chega na trâmbar Ata que está na trâmbar O que você está fazendo? Eu não acredito que você se comprou Eu já sei, eu sei, te veja Mas eu acho... Agora é muito difícil Como se não está acontecendo, eu tenho dois corpos, e então eu vou te dar.